Olá, belas e belas, tudo bem com vocês? Aqui é a Violeta Bela novamente com mais uma receitinha fit. E a receitinha de hoje, gente, é um lanchinho super rápido ou um almoço, é uma opção ótima para o dia a dia, que é a crepioca fit. A crepioca tá sempre presente na minha dieta, gente. Por quê? Porque é um lanchinho rápido, saudável, prático, é uma delícia e você pode estar sempre variando os sabores também. Um dia come com frango, outro dia com ricota, outro dia com queijo, outro dia com carne. Vai variando, assim vocês não vão enjoar, podem comer sempre. Eu sei que vocês vão adorar. Então já dá um likezinho aqui no vídeo, gente, se inscreve no canal e bora para a receitinha. Vocês vão ver como é fácil fazer a crepioca, gente. A gente vai começar batendo bem um ovo. Depois de bater bem o nosso ovinho, a gente vai adicionar duas colheres de polvilho azedo, duas colheres de sopa. E mexe bem. Depois de mexer bem o ovo e o polvilho, a gente vai adicionar duas colheres de queijo cottage. Colocar só uma pitadinha de sal aqui para dar um tchã. E a massa da nossa crepioca deliciosa está pronta. É fácil demais, gente. Falei para vocês. Agora só falta fritar. A gente vai colocar uma pontinha de óleo de coco. Aqui como está frio, é inverno, na Irlanda, meu óleo de coco está empedrado. Mas eu vou colocar aqui, já vai derreter rapidinho. Eu vou esperar derreter, no meu caso, né, que está bem empedrado. E vou também esperar esquentar a minha frigideira, daí eu vou despejar a nossa massa. A frigideira já esquentou rapidinho. Agora a gente vai despejar toda a massa e esperar uns 4 minutinhos. Até você ver que deu uma douradinha. Quando você ver que deu uma douradinha, vira para o outro lado. Dá uma espalhadinha assim, gente, para preencher bem a frigideira. E ela fica bem bonitinha, bem grandinha, bem espalhadinha. Melhor de tudo é que não gruda nadinha, vocês vão ver. Ó, pessoal, quando vocês perceberem que aqui em cima já secou, vocês dão uma espiadinha aqui embaixo. Dá uma espiadinha aqui, ó. Viu que dourou? Já dá para trocar. Agora que os dois lados já estão prontinhos, o que eu vou fazer? Eu já vou colocar o meu recheio agorinha mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, uma fatia de peito de peru. Coloca aqui do ladinho. E uma fatia de queijo mozzarella light. Eu já vou colocar agora, para dar aquela derretidinha, gente, vocês não estão entendendo. Ai, tem mais uma coisa. Orégano. Não posso esquecer do meu orégano que eu tanto amo, gente. Coloca um pouquinho aqui. Tá? Vai estar assim. E agora vocês dobram. Vai ficar dobradinho assim, bonitinho. Olha só. Que, na verdade, a crepioca é uma mistura do crepe e da tapioca, né, gente? Meu povo, olha essa crepioca aqui, gente. Dá um look aqui, dá um close. Que delícia. Eu coloquei ainda na frigideira o queijinho. Então derreteu com esse peito de peru, esse orégano, esse cheirinho de pão de queijo, gente. É uma opção deliciosa. É saudável. Sei que vocês vão amar. E agora me conta, vale ou não vale o likezinho no vídeo? Já dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Depois comenta o que vocês acharam. Façam em casa, vocês vão amar. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!